Olá, eu sou o Newton e esse é o primeiro vídeo de uma série que vocês me pediram muito pra fazer. No vídeo de hoje eu vou ensinar você a configurar o seu OBS Studio com a melhor configuração pra não lagar e não dar nenhum travamento, desde que seu computador aceite. Mas a gente vai fazer ao máximo pro seu OBS ficar muito leve. Essa playlist vai ficar gigante, com várias dicas. Na outra playlist que fala bastante das coisas que não são físicas, por exemplo, não é como configurar o seu OBS, mas o que você tem que fazer pra alcançar mais público e tudo mais, Nessas playlists eu vou te dar o caminho que você deve trilhar pra um sucesso e eu já te aviso que vai precisar de muito esforço da sua parte, que é inclusive o que eu falo no primeiro vídeo da outra playlist. Então vem comigo! Ok galera, já tô aqui com o meu OBS aberto e ligado. Eu vou deixar o link pra vocês baixarem aí. Se você conectar sua conta, vai tá pronto. Você não vai precisar inserir chave nenhuma de transmissão, tá? Mas, se você quiser fazer pra outras coisas, YouTube, Facebook, Twitter e tudo mais, você copia a sua chave de transmissão que o site vai te mandar, tá? Vai te mostrar, vai tá lá no seu perfil, tanto na Twitch, quanto no YouTube, quando você clicar pra fazer uma transmissão. Então, você vai pegar essa chavezinha de transmissão. Eu não posso mostrar a minha, não mostre a sua pra ninguém, tá? Porque senão alguém pode fazer bagunça na sua live. Cola ela aqui, pronto, você não vai precisar de mais nada, tá? Se eu tivesse conectado minha conta, não tinha aparecido essa opção. Então, fiquem calmos, tá? Só conectar a conta de vocês, vocês já vão poder fazer, por exemplo, pra Twitch. E aqui a gente tem a aba de saída. O que que é a saída, galera? O seu OBS vai capturar e mandar o que ele tá capturando pra saída. Então, aqui a gente tem a saída da transmissão e a da gravação. Beleza, o que que é um encoder? É o que vai processar a sua saída, no caso, né? O que vai processar a imagem pra você. Eu escolho o encoder da minha placa de vídeo. Por quê? Porque meu processador não vai aguentar muito o tranco, né? Eu prefiro a placa de vídeo. Muito provavelmente pra vocês vai ser a placa de vídeo também. O que tá escrito X264 é o seu processador. E o outro vai ser a sua placa de vídeo, tá? Então, fiquem tranquilos, escolham o que você achar melhor. Faz o teste e vê qual fica melhor pra você ir, ok? Redimensionar a saída. Sim ou não? Uma coisa muito boa pra não travar muito o seu OBS. Redimensionar a saída. O que que isso faz? Por exemplo, você tá filmando em Full HD aqui. Você tá capturando tudo em Full HD. Que é 1920x7080. Quando você redimensiona a saída pra uma resolução menor, você vai economizar muito do processamento. A resolução, ela vai... Primeiramente, se a sua internet não for boa, você não vai conseguir fazer em Full HD. Então, não vai adiantar você colocar. Daí você reduz um pouco a dimensão de saída que... Essa dimensão de saída, ela vai... Quando ela for menor, ela vai lagar muito menos. Seu processador ou sua placa de vídeo vão agradecer mais, porque eles vão ficar tranquilos. Mas se o seu PC for um monstro... Um monstro... Você pode deixar no Full HD e rodar o jogo que for. E aí você faz os testes, tá? Se você estiver aguentando fazer lives em Full HD, fique à vontade, continua assim. E vamos lá. Pré-ajuste. Transmissão na Twitch. O que que você pode fazer pra tirar o lag? O que que você pode fazer pra tirar o lag? Velocidade. Quanto mais puxado pra qualidade, mais vai forçar, vai precisar do seu processamento. Então, quanto mais você puxar aqui pra velocidade, melhor pra você, tá? Método de taxa. Taxa de bits constante sempre vai ser assim. Não precisa colocar variável, tá? Taxa de bit variável é ruim. Pode bugar o seu vídeo. Então, eu nem me importo de não ter como mudar isso aqui, porque não use nada além de CBR, tá? É isso. Outra coisa, galera. O modo de prepass. Ele deixa uma lagadinha bonita também, tá? Então, se tiver ativado o seu, você pode deixar desativado. Ele basicamente trabalha melhor a bitrate e tudo mais. A sua taxa de bits alvo, o que que você vai fazer? Eu vou fazer um vídeo depois, ensinando simples. Um vídeo vai ser rapidão, só ensinando você a testar a sua taxa de bits da sua internet. Então, eu vou deixar na descrição aqui, quando eu lançar, tá? Fiquem tranquilos. Eu vou deixar aí embaixo. Então, assim que eu postar esse vídeo, eu também já vou postar o vídeo de ensinando vocês a testar a taxa de bits, tá? Você vai fazer esse teste e vai colocar a taxa de bits que for boa pra sua internet lá, tá? Então, por favor, depois que você ver esse vídeo, você vai lá na descrição, vai ver como que você vai testar a sua taxa de bits, que é muito rápido, tá? O vídeo é curtinho. Você põe lá, faz o teste no site, e depois você coloca a taxa de bits exata aqui no seu OBS, tá? Quanto mais monstro for sua internet, maior a taxa de bits, tá? Esse modo de visualização aqui só vai mostrar mais ou menos configuração pra você, tá? Você pode deixar assim, isso aqui não vai ter muita importância. Gravação. Galera, eu vou dividir essa parte do vídeo, porque esse vídeo de agora é especialmente pra lives, mas eu vou fazer um vídeo só falando dessa parte de gravação e tudo mais. Vou colocar na descrição também, tá? Então, vai ser um vídeo bem mais curto que esse. Fiquem tranquilos. Olha lá na descrição também. Muito obrigado. Porque senão vai ficar muita informação junta e eu não gosto de deixar isso. Eu vou deixar tudo muito separadinho, bem esmiuçado pra vocês, tá? Então, vamos lá. O áudio. A taxa de bits do seu áudio, você não precisa se preocupar tanto. Porque quanto maior, mais qualidade vai ter, mais pesado vai ser, mas vai exigir do seu processamento. Só que, se você não tiver um microfone muito bom, tipo eu com o meu, provavelmente o áudio que vocês estão ouvindo é do meu celular, mas eu vou deixar o áudio do meu microfone funcionar um pouco, só pra vocês perceberem a diferença. Se alguém quiser me patrocinar com o microfone, por favor, entre em contato comigo, porque eu aceito. É o seguinte, galera. Você pode deixar assim tranquilamente, tá? Não vai fazer tanta diferença assim. Vamos lá. Aqui em áudio, que nem eu disse pra vocês, a taxa de amostragem, você não precisa deixar muito alto, nem nada, canais estéreo. Mono é o quê? Um alto-falante só. Estéreo é o quê? Pra dois alto-falantes. Quem vai estar ouvindo a sua live, vendo a sua live, pelo computador, provavelmente vai estar ouvindo um headset, que vai ter dois fones só. Então, você deixa isso em estéreo. Se você colocar uma configuração, por exemplo, 7.1 surround aqui, tá ligado? Não vai dar muito certo pro fone de todo mundo. Então, pode ter gente que não vai gostar de assistir você justamente por conta desse áudio, que faz muita diferença. O áudio da sua área de trabalho, você vai escolher qual dispositivo vai capturar, né? Pra qual dispositivo tá saindo o áudio da sua área de trabalho. O meu é o meu headset, que é esse aqui. Áudio da área de trabalho 2, no caso, é do meu outro monitor, porque eu uso dois monitores, tá? Então, aqui você vai solucionar o dispositivo do mesmo jeito. Dispositivo do áudio, microfone, é o que você usa geralmente. Eu tô usando no computar... Oh, meu Deus. Eu tô usando no computador ou do microfone próprio do meu headset, né? Porque esse vídeo, por estar sendo gravado, eu estou gravando o áudio pelo celular. No resto, galera, você não vai precisar mexer nada, tá? Vocês podem ficar tranquilos e tal. Vídeo. Aqui é a resolução base da tela, é a resolução que você... que seu monitor tá, né? O meu monitor, no caso, a minha TV, ela é Full HD 1920x1080. A resolução de saída, galera, vai ser aquela que vai aparecer no seu vídeo, ou que vai aparecer pra galera. Então, muita gente não vai conseguir rodar uma live em Full HD, dependendo de internet. E outra, o seu computador pode sofrer pra rodar uma live de saída de Full HD, dependendo se o seu computador não for muito bom, né? Então, só use em Full HD se o seu computador aguentar, sem travar nada. Se tiver ruimzinho, você abaixa aqui, ó, coloca 1280x720 e a resolução perfeita, galera. É o equilíbrio entre qualidade e funcionalidade, digamos assim, velocidade. Filtro de redução, deixa no bilinear que isso aqui também vai deixar mais rápido, tá? Todas as configurações que eu tô passando pra vocês é pra deixar tudo no mais liso possível, possível do seu OBS, tá? Se você tiver um computador monstro, você pode usar outros modos de redução, ou tudo mais. Eu deixo bilinear. Valor de FPS, deixa no 30 se o seu computador não estiver aguentando 60. É muito bom ver uma coisinha em 60 FPS, mas também vai exigir muito do seu processamento, tá? De resto, teclas de atalho e tudo mais, você configura a gosto, que isso aqui é pra você iniciar a sua transmissão. Aí você coloca a tecla que você quiser apertar, ou a combinação, né? E no avançado aqui, você... é muito relativo, muito relativo, não adianta eu passar as configurações pra você aqui, tanto que eu não mexo nas configurações avançadas do meu OBS, pra ser sincero. Isso aqui é o renderizador, que é da placa de vídeo e tal e tudo mais, eu não preciso ficar fuçando nem nada. É isso aí, galera. Nesse vídeo eu ensinei vocês a configurar, mexer em todas as configurações pra deixar ele rodando liso, né? Tudo no mais tranquilo pro seu computador. E o próximo vídeo vai ser ensinando vocês a colocar overlays que não pesam, que não pesam o processamento do seu computador. Colocar o seu fim de live e personalizar as coisas da forma que você quiser. Então, fiquem atentos, o próximo vídeo vai estar na descrição e provavelmente vai ser o segundo vídeo da playlist também. fiquem atentos, vem comigo e vamos pro próximo. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Se eu te ajudei, se você tem alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo pra eu gravar também, deixa nos comentários. Eu estou aberto a qualquer tipo de sugestão. Então, vamos lá, vamos pra próxima.